Oi, Doutor! Olá, Doutor! Meu nome é... Me... É... Abichai... Abichai... Rambulom... Abichai... 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 É que você vai fazer umas duas três colas? Uma uma outra outra outra. Uma outra 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 outra. Uma outra outra outra. Ah, agora está a ver. Ah, agora está a ver. a be the thank you play love bye bye-bye milingue E aí é a ordem da série beijo em desde a ormãe Obrigado.